E a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico do Piauí, em parceria com o SEBRAE, promoveu uma reunião com empresários de Picos para discutir o fortalecimento do polo industrial da cidade e também a ampliação de incentivos fiscais. Vamos acompanhar. Empresários picoenses participaram de uma reunião para discutir leis de incentivos fiscais e debater a implantação de novas empresas no polo industrial de Picos. É o sonho, eu acho, de todo picoense, do pessoal da Macrejão de Picos, é ter esse polo realmente estruturado, legalizado, com capacitação, com tudo realmente que precisa para funcionar com qualidade e adequadamente. O doutor Luiz, que está conosco hoje, veio hoje com excelentes notícias. O governo quer gerar emprego, o governo quer apoiar esse segmento. Eu acho que nós estamos vivendo um momento ímpar, porque é a vontade dos empresários de cada dia mais estarem lá no polo e gerar emprego. Cerca de cinco empresas já estão instaladas aqui no polo industrial de Picos. Essas indústrias atuam, por exemplo, na produção de mel, de pré-moldados e de outros materiais. O objetivo da ampliação desse espaço é atrair novas empresas e estimular a geração de empregos. Para ampliar o polo, o governo do estado busca regularizar a área com o objetivo de trazer maior segurança jurídica para as empresas. Para o diretor de atração de investimentos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, o encontro fortalece a causa empresarial do município. Nós viemos aqui também tratar especificamente da questão dos incentivos fiscais. Porque também nós identificamos que várias das empresas que se reuniram na semana passada com a gente na Secretaria de Administração, elas estão trabalhando aqui sem obter esse incentivo que é tão fundamental para que a empresa tenha mais competitividade. Então, vendo essa situação, nós nos deslocamos a Picos, estamos aqui nesse momento para conversar com os companheiros das cidades, empresários da cidade de Picos, da área do segmento da indústria, para que possamos orientá-los a buscarem esses incentivos. Os empresários reconhecem a importância da união do setor e esperam por mais incentivos fiscais. Mais uma vez, o SEBRAE, ele traz oportunidade para os empreendedores da nossa macro região de Picos, através da Ana Meire e equipe. Está vindo aí uma pessoa que já tem um conhecimento bastante, que é o doutor Ulisses, já tem uma experiência muito grande. E toda essa parte que hoje é tocado aqui especificamente, que é a implementação, o aprimoramento das indústrias da nossa região, ela vem a favorecer, porque são, de início, grandes receptáculos de empregos. E a gente está precisando do desenvolvimento para não ficarmos escorados só na parte comercial e na parte de serviço. Excelente ideia do nosso amigo Ulisses, de trazer os empresários do ramo de indústria, especialmente, que também atuamos no ramo de indústria também, para que possa, assim, mostrar para nós os incentivos que temos nas indústrias. As indústrias, porque falta esse tipo de reunião, de orientação, porque nós, empresários, precisamos muito saber desses incentivos para que a gente possa, assim, crescer mais nossas indústrias e empregar mais e gerar mais emprego e renda. É muito interessante, porque a gente já, como um setor vocacionado às exportações, nós já temos alguns benefícios, uma lei Crandi e outras leis complementares. Mas a gente precisa também trabalhar o mercado interno, fortalecer. Nós temos a necessidade de gerar hábito de consumo de mel aqui no Brasil, porque é um alimento saudável e que vai balizar o nosso mercado, vai fortalecer, porque nós não vamos ficar dependendo só do mercado internacional. Obrigado. Obrigado.